Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aí hoje né, hoje meio rouco galera, eu tô com alergia aí, eu acho de pelo de gato alguma coisa, mas é de gato né, meio rouco aí Mas hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui galera, da Agromac, aqui do nosso amigo Ezra, aqui é o cara que resolve os problemas da GD, já estava com 3 GD aí, com esquentamento aí e que não estava trabalhando né, duas já voltou a trabalhar, está trabalhando normalmente, aí tem uma ali que está pronta, também a última né, aí só deu um vazamento no comando ali, ele já tirou e vai dar sequência que já soltou ela pra trabalhar, essa que está aqui é que eu trabalhava com ela tá galera Aqui eu vou mostrar um pouquinho da oficina dele pra vocês aqui, o cara é forte aqui na cidade tá, olha aí, tem uma bobcat nossa também aqui pra mexer, a nossa usina de micropavimento tá aqui, estamos com uma escavadeira nossa também ali, aí a patroa que eu trabalhava tá ali galera, né, vai tirar um vazamento ali no comando dela E é isso aí, olha aí, aí só foi um vazamento né, que deu no comando, aí o Ezra vai tirar e já está pronto pra trabalhar, parou de esquentar, né, aí o que que deu de esquentamento? Galera, uma série de coisas, é uma série de coisas aí que veio danificando devido a um óleo errado que foi posto na máquina E é isso aí, comatos galera, tem que trabalhar com trem original, aliás não só comatos né, olha aí galera, o cara que mexe com caterpila, tem uma bobcat nossa aqui, olha aqui o forte dele aqui é uniporte tá galera, autopropelido ou uniporte Aí a nossa usina tá aqui, né, de micropavimento, tá revisando também, já pra voltar a trabalhar, né, já terminou o período das chuvas, nós já vamos começar aí com as bases Essa aqui é a retinha do Samai, da nosso também, tá aqui a mais velha deles, olha aí galera, eu vou mostrar pra vocês ali dentro, aí vocês acompanham aí, ó Aí galera, aqui tá os mecânicos ali revisando a FR-12, né, tão aqui ó, escritório dele aí, aqui já é parte final galera, que a gurizada aqui trabalha Vou mostrar pra vocês ali dentro, vocês vão conhecer um pouco da oficina dele aqui, ó Bom galera, voltando aqui pra fora ainda, né, seguindo aqui ó, tem um 7630 aí, aqui tá comatos nosso aqui, ó, né, fazendo embuchamento Olha aí pra vocês verem, olha aí pra vocês verem, 160 Aí tô mexendo no embuchamento dela aqui, ó Galera tá ligando um grau na, numa parte da jondilha ali, ó Aqui galera, vou mostrar pra vocês aqui Tá reformando aqui um autopropelido aqui, ó, esse aqui é um, é um jacto, né Tão reformando aí, aí tão revisando essa, essa jondilha aqui, essa carregadeira Olha aí, ali tem uma case aí, uma W20 E vão revisar também, essa aqui veio de sapezal Aí outro jacto aqui, ó, outro autopropelido Olha aí galera, o porte deles aqui, né, é autopropelido Mas, fazem a revisão em todo tipo de máquina pesada aqui, ó Olha aí galera E tem outra parte aí da oficina que depois eu mostro pra vocês ainda, ó Olha aí, ó Então o pessoal aqui é um pessoal que tem conhecimento Entende bastante de máquina, né Aqui ó, parte das máquinas aqui Tudo que tá sendo revisada E aí galera Olha aí pra vocês verem Então assim, a oficina aqui é especializada em máquina pesada E em porte mesmo E autopropelido, né, que é o Uniport aí Como vocês tão vendo O proprietário tá ali, o Ezra, ó Que é o dono da empresa Olha ali, ó Eu vou trazer um pouquinho pra falar pra vocês aí Dar uma explicada qual que é o porte deles aqui E aí vocês acompanham aí Eu vou mostrar pra vocês a parte final ali, ó Né, do outro barracão aqui Vamos lá ver Aqui galera, aqui esse bairro aqui é o Jardim Aeroporto Nós caçamos aqui Parte aqui dos Uniportes aqui, dos Autopelidos Que danificou, né, vai recuperar tudo A gabine da Jondia tá ali A empresa, o nome da empresa aqui também Aqui é outro barracão Tem um Ubervaco aqui, ó Olha aí Tá revisando uma reta aqui, a galera aqui O pessoal do turno ali, ó Aí, ó A retinha aqui Tem uma com massa 180 aqui Uma carregadeira E essa é o Ubervaco aqui que ele tá realizando, galera Tá revisando inteira Desmontou ela Né Aí tão mexendo aí Ali tá o Fernando O mecânico que tá mexendo nas comates Que arrumou as comates, né E é isso aí, galera A oficina do homem é uma oficina bem Bem conceituada na cidade E é isso Bom, galera Como vocês puderam ver aí, né Essa é a parte da oficina aqui Que mexe no maquinário aqui da prefeitura De outras empresas também E assim Tá aí, né Agromac Prestador de serviço E assim Eles são Pessoal bem bacana aí Especializado mesmo Como eu falei pra vocês Em alto propelido E máquina pesada E é isso aí, galera Vou trazer umas imagens pra vocês Por fora aí Com o drone Pra vocês conhecerem a oficina por fora Tudo Pra vocês terem uma ideia aí Tá ok, galera? E é isso aí Galera, falando por aqui Curta, compartilha o vídeo, galera Comente, tá ok? Até um próximo vídeo aí, galera Forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau